Olá pessoal, eu sou Douté Alexander e esse é o quadro Praticando Magia aqui do nosso programa Universos. Hoje eu vou trazer para vocês uma proteção maravilhosa para que você possa colocar na entrada da sua casa. Ela vai ser feita sobre a força do orixá Ogum. Nós sabemos que o orixá Ogum é o que fica na entrada da casa, é o que fica na porta junto a Exu, protegendo a nossa casa contra inimigos, perigos, energias e forças ruins, até os perigos de hoje em dia como bandidos, essas coisas. Tudo isso para que a sua casa fique protegida, você vai aprender aqui hoje uma proteção forte, porém simples, que qualquer pessoa seguindo passo a passo que eu vou ensinar aqui pode fazer e com certeza vai estar a sua casa já como símbolo de proteção de Ogum para que nada de ruim perturbe você. Anote agora a lista do material. Aqui nós precisamos primeiramente três pedras de carvão mineral, que é o carvão de coque, três pedras de minério de ferro e três pedras de enxofre. Para você entender melhor, o carvão de coque funciona como um filtro, impedindo que qualquer energia que entre na sua casa nociva seja filtrada, transmutada ou até mesmo bloqueada. O minério de ferro é uma pedra de força que vai trazer na porteira da sua casa firmeza, força para que nenhum perigo possa adentrar. Esta pedra representa também o minério de ferro, uma força de Ogum, que é o orixá, que nós vamos invocar para trazer para essa proteção, força. Então a força de Ogum através do minério bloqueia perigos, inimigos e problemas de entrarem na sua casa. O enxofre também é um filtro, é uma pedra que traz energia, força, purificando tudo o que passar por ela. Então qualquer pessoa que passar por esta proteção, estes três elementos vão fazer o bloqueio das negatividades. Aqui nós temos três favas de Ogum, três orobôs e três imãs. As três favas de Ogum é para que a força de Ogum esteja nessa proteção, como eu já expliquei. Os três orobôs são o fruto africano que vão trazer também a energia de Ogum, a energia masculina, a energia de bloqueio de proteção. Os três imãs você vai usar para que qualquer energia que passe por esta proteção seja atraída para esta quartinha, para que seja filtrado ou alifique qualquer negatividade aonde ela será destruída. Aqui nós temos pinhão roxo, crista de galo e vence demanda, que são três ervas que pertencem ao orixá Ogum, do qual nós vamos fazer toda esta proteção que vai ficar na sua porta para que a força de Ogum não deixe que nada entre de ruim. Essa quartinha também traz benefícios, trazendo a força de Ogum para caminhos abertos, para a entrada da sua casa. Aqui nós temos uma quartinha de barro crua, virgem, está vendo? Proporcionalmente do tamanho de uma faca de ponta de aço, do qual nós vamos preparar e colocar dentro desta quartinha e no final a proteção. Exatamente assim. Aqui nós temos uma rodilha de abricaminhos bem verde, está vendo? E você vai usar no final para colocar na boca da quartinha para Ogum, além de proteger, abrir o caminho para você, para as coisas boas entrarem na sua casa, na sua vida. Aqui nós temos dendê puro, de boa qualidade, e aqui nós temos o gin, uma bebida preferida de Ogum. Aqui nós temos uma bacia, aonde foi macerado as ervas que nós falamos. Tanto o maceramento de folhas verdes de abricaminho, crista de galo, temos o pinhão roxo e temos o vence-demanda. Foi macerado e tiramos o excesso do bagaço. Agora eu vou ensinar para vocês toda a parte espiritual. Primeiramente, você vai invocar Ogum quando você fizer este macerado de folhas frescas. Você colocou a água, você colocou um pouco de gin, você colocou as folhas, macerou bem, triturou. Então aqui já está feito o banho de ervas. Isso se você tem o Orixá Ogum na sua casa, você pode fazer próximo ao assentamento dele. Não deixe de acender uma vela no Orixá Ogum, botar um pouco de dendê. Se você sabe, pode oferecer um obi, ourobo, pode oferecer um inhame, desse aqui, do norte, assado, em cima de Ogum. São oferendas que primeiro você invoca no assentamento. Se você não tem, sem problemas, faça a partir de agora tudo que eu vou ensinar aqui. Você vai pegar a quartinha virgem e você vai lavar essa quartinha toda. Você vai observar que ela vai absorver bastante das folhas e do sumo que você preparou. Se você quiser também, você pode deixar essa quartinha de molho 24 horas na erva. Ela vai puxar bastante dessa força das folhas. Vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui. Vai lavando. Pedindo o Orixá Ogum, força. Pedindo o Orixá Ogum, proteja a sua casa. Proteja do inimigo. Proteja das coisas ruins. Tire os perigos, a inveja. Que ele não deixe as coisas ruins entrar. Você vai jogando até o bagaço, olha, das folhas lá dentro. Você bota bastante da erva e depois vai secar. Seca bem rápido. Você pode fazer isso, ó. Botar um pouco da água. Tá vendo aqui? Assim você está impregnando de axé, impregnando de força, a quartinha, lavando, olha, com as folhas aqui, ó. Deixando cair lá dentro. Pedindo ao Ogum, Vitória. Pedindo ao Ogum, proteja a entrada da sua casa. Até mesmo as pessoas que têm casa de Umbanda podem botar esta proteção de firmeza na porta da casa, na loja. Muito bom. Você vai lavar a faca com muito cuidado para não machucar a sua mão. Essa é a faca de corte, ó. Vai lavando a madeira. Importante mesmo é a lâmina. Lavei bastante. Estou colocando dentro da quartinha. Muito cuidado, muito cuidado para não se machucar com a ponta. Vou colocar agora mais um pouco da erva. Olha só. Isso pedindo ao Ogum, proteção contra as negatividades. Você depois de lavar a quartinha, colocar a faca, você vai colocando as ervas. Sempre muito cuidado com as suas mãos. Colocando as ervas lá para dentro. Coloquei o pinhão roxo, coloquei, estou botando o pinhão roxo, botei crista de galo. Sempre muito cuidado. Quem não tiver muita prática, pode empurrar com uma colherzinha de pau para dentro aqui as folhas. Olha só. As folhas estão lá para dentro. Essas folhas todas é para proteção e algum tirar as negatividades. Se a sua casa tem espaço pequenininho, pode botar uma quartinha pequenininha, aquela faca menor. O importante não é o tamanho. Todos esses itens aqui que eu mostrei para você já foram lavados, né? Agora eu vou colocar as três pedras de minério lá para dentro. As três pedras de minério. Sempre muito cuidado com o dedo. As pedras entraram. As três carvões de coque. As três carvões de coque que já foram lavados. Coloque os três pedaços de enxofre. As imãs você coloque um do lado, outro do outro, outro de frente. Na verdade, a frente da quartinha é essa, com a lâmpada para a porta. Mas, a nível de vocês verem o que eu estou fazendo, ela está assim de lado. Coloque as três favas de ogum. E finalize com os ourobois. Finalize com os ourobois. Isso já está com as forças dentro. Eu vou pegar agora o dendê puro. O dendê. E vou colocar na minha quartinha todinha, olha. Pedindo ao ogum que livre de todos os perigos e problemas. Pode botar o dendê caprichado. Você nunca vai deixar essa quartinha seca, sem dendê. Pelo menos uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Se você mora longe do local, uma vez por mês também. Mas nunca deixe de colocar. Eu tenho aqui agora o jinho. Uma coisa muito boa que a gente pode fazer é pegar sete grãos de pimenta da costa. Igual estou fazendo aqui agora, olha. Sete grãozinhos de pimenta da costa. Que eu vou mastigar. Assim eu coloquei aqui a minha força colocar mais um pouquinho de jinho. O gong gosta muito, muito de jinho. Ó, botei o jinho, o gong. Você pode botar de 15 em 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Jinho e dendê. E eu vou finalizar com o abre caminho. Lembra que eu fiz a rodilha? Olha aqui, ó. Além de proteção, o gong vai abrir os caminhos da porta do qual essa quartinha tiver, da casa que essa quartinha tiver. Olha que maravilha. agora é só fazer os pedidos para que o orixá Ogum, que é o dono de uma porta, de uma casa, o dono da entrada das aldeias na África, das cidades. Ogum, por isso que ele é o orixá do viajante, daquele pessoa que vai viajar. Que a gente pede para o Ogum nunca deixar o nosso caminho ter acidente. porque ele fica na entrada das cidades, ele fica na estrada logo assim que você chega numa aldeia, numa cidade na África. Ali são os altares de Ogum aonde ele recebe muitas oferendas. Então essa quartinha, ela vai trazer não só proteção, como não deixar que nada que passe na sua porta entrar de ruim na sua casa, protegendo os moradores. Você pega o madijá e você pede que a força de Ogum possa estar nesta quartinha a partir de agora, trazendo a proteção da porta da casa, a proteção dos moradores da casa e que Ogum nunca deixe o perigo, nem o ladrão, nem a morte, nem o acidente chegar à porta da nossa casa. Nunca. Que corte todos os males, que Ogum possa cortar todos os infortunios que nunca entrem na nossa casa. A casa que esta quartinha estiver estará protegida por Ogum. Para, inclusive, as pessoas que são já ebome, as pessoas que são sacerdotes do culto de Orixá, deixo bem claro, sacerdotes, pessoas já autorizadas, podem pegar esta quartinha e colocar no assentamento do Orixá Ogum e podem oferecer algum tipo de sacrifício ritualístico, pode ser um galo ou um pombo, para dar mais força. Volto a dizer, pessoas autorizadas para fazer e com conhecimento. Pode sempre colocar aqui para Ogum, Ginho, como eu falei, Dendê, você pode assar o inhame do norte, esfarelar um pouco do inhame do norte aqui em cima, pedindo a Ogum proteção da sua casa. E Ogum, com certeza, vai trazer para você todas as proteções para que ninguém da sua família possa nunca ter problemas e nem a sua casa seja assaltada, seja invadida pelo inimigo, nem como visita. Tem muito amigo que vai visitar a casa, né? E odeia você, ou inveja você, não vai deixar. Ogum não vai deixar. Esta é a quartinha de proteção para a porta da sua casa feita com a força do orixá Ogum. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, do ensinamento, vai aqui embaixo, deixe lá um like, deixe lá um gostei, isso vai nos ajudar muito. E peço a todos vocês que possam divulgar nas redes sociais, para os seus amigos, aqui no nosso canal. Hoje, vocês assistiram aqui mais um ensinamento do quadro Praticando Magia. Eu sou o Doutor Alexander Doutor Chossi e desejo a vocês muita proteção. Sorte e Axé!